Música Deixam-se amar em paz porque sou loucos São loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos São jovens como nós também já fomos Namoram como nós já namoramos Trausei na boca em cada balejo um grito Um grito de amor que o seu apurre Amor de uma cabana é tão bonito Quando se tem nas mãos a juventude Momentos de prazer na vida há pouco Música Deixam-se amar em paz porque sou loucos São loucos como nós somos Um dia Música Deixam-se amar em paz porque sou loucos São loucos como nós somos Um dia Música 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 Música